E agora mais uma história cheia de paixão pelo esporte de muita luta da série Nascidos Pra Vencer. Anote esse nome. Emily Amorim saiu de Matinhos e encontrou apoio no Karatê em Araucária. Me chamo Emily Amorim, tenho 17 anos. Faz 12 anos que eu pratico Karatê. Para o futuro próximo, eu penso no Mundial. Agora, a longo prazo, eu penso em Olimpíadas, sim. A gente estava passando numa avenida e ela viu umas letrinhas japonesas. Ela falou, pai, vamos lá ver. Ela era uma academia de Karatê. Então, daí lá ela ficou duas horas sentadinha e assistindo as aulas, sem piscar. Ela falou, pai, é isso que eu quero. E ali ela começou. Com 5 anos, ela começou a fazer Karatê e não parou mais. Ai, eu me lembro que eu só levantei a perna e falo, Emily, faz de novo. Aí eu levantei e segurei. Aí eles ficaram, nossa, mas eu nunca vi esse Karatê. Aí eu fiquei toda boba. Aí eu aprendi meu primeiro soco, meu primeiro chute. A gente foi vendo o desenvolvimento dela, os olhados dos outros pais, as outras pessoas falando, nossa, tua filha é especial, é diferente. Bom, a trajetória da Emily é muito rica, assim, em história, sabe? Eu não consigo lembrar um campeonato que ela foi, que ela não trouxe uma medalha. Essa vaga da seleção, ela perseguiu por vários anos. E eu sei bem da história, várias vezes de chorar, se desanimar, sentar no chão ali e achar que ia desistir. Mas levantava a cabeça e persistia e sempre falava pra mim, você não sei, essa vaga vai ser minha. Ah, minha mãe sempre me chamou de princesa, né? Aí com o tempo, com o tempo que eu fui indo pro Karatê, começaram a me chamar de princesa Fiona. Ah, eu já pensei em parar, porque é muito difícil. Ah, Emily, vamos numa festa? Não posso, eu tenho treino. Vamos comer um lanche? Não posso, eu tenho campeonato, tem que perder peso. Então, tipo, muitas vezes, tipo, tirei isso pra ter isso que eu tenho hoje. Uma coisa que eu não me arrependo de ter feito. Ela se vira como pode, né? Então ela precisa ajudar em casa também. Tem toda essa logística da vida dela, né? Então não é fácil pra quem tem todos esses tipos de afazeres se destacar numa competição. Então ela é muito dedicada mesmo, ela arruma tempo pra tudo. Desde o início, a gente pagava a mensalidade, a gente investia em transporte, alimentação, viagens, sempre foi assim. Uma vez eu falei, ó, vê no meu carro, mas ela não vai deixar de ir no campeonato. Não, você vai, a gente vai conseguir, vamos fazer riva. Esse mês a gente não paga isso, não, mas você não vai deixar de ir, a gente vai, a gente vai colocar você. Eu conquistei o que eu conquistei por causa de vocês. O sensei, ele sempre fala pra gente ter garra. Quando o nosso músculo não quer funcionar, a gente tá cansado, os nossos pulmões estão gritando que não consegue mais. A gente criou uma força de dentro da gente, que é a garra, a persistência. Os lemas do Karatê, que falam, não, eu vou conseguir, eu vou fazer mais um ponto, eu vou dar mais um soco, eu vou dar mais um chute. Ela vai ter muito futuro ainda no Karatê, com competição, com, vai ser referência nacional em pouco tempo. É, a Emily nasceu pra vencer, eu creio nisso, ela nasceu pra isso, ela nasceu pra vencer. Que exemplo, né? Sucesso, Emily!